Música Faz um ano que Rogério não me procura, papai Um ano Conversa com ele, pai Como é a história Eu vou pelo coetinho com aquele cabra safado Rogério, meu amigo Você não tem vergonha, não Faz um ano que você casou com minha filha E nada, rapai O senhor é muito injusto Já dei várias coisas à sua filha Já dei casa na praia Já dei um carro Já dei uma fábrica Para ela trabalhar A minha filha até é um homem, rapaz Eu não tenho nem pra mim Música 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 Música